Sejam bem-vindos a Feed and Grow Fish com Mods! No vídeo de hoje, eu vou começar como o peixe mais fraco do jogo e vou devorando os peixes mais fortes e vou virando esses peixes mais fortes. Então, eu sou o que eu como até me tornar o rei do oceano! Bora conversar! Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comecei com a Lula, o polvo. Eu acho que é a Lula, né? Que é uma das criaturas mais fracas do jogo. Cara, o meu ataque é um. Eu não sei nem que peixe que eu consigo devorar. Ufa, eu nasci do lado da baleia! Nasci do lado da Mob Dick. Por exemplo, se eu como a Mob Dick, eu viro a Mob Dick, cara. Olha o Megalodon ali. O Megalodon acho que nem tenta devorar o polvo. E aí, Megalodon, seu loucão? Quero ver eu te devorar, hein, amigão? Bom, sabe qual peixe que eu poderia devorar? Esses daqui, ó. Nossa, o Megalodon ali, sorte que eu sou pequenininho. Ah lá, pegou! Vou virar ele. Nossa, mas ele foge. Porque ele é bem lardinho. Nossa, mas ele foge muito, mano. Peguei! Peguei de novo! Agora vai! Não, pô, eles escapam! Peguei, agora não escapa mais. Vamos ver se vai dar certo o mod. Se eu devorar ele, eu viro ele. Se eu me tornar ele, deu certo o mod, mano. Vamos lá. Peraí! Deu certo! Opa, come, antes que os amigões venham. Olha, eles são meus amigões. Olha lá. Olha, eles estão me perseguindo, que legal. Virei um peixe zebra. E os meus amigões, a minha família, estão me perseguindo. Que demais, mano. Será que se eu vim pra cá, eles vêm atrás? Pô, louco! Mas, nossa, agora eu tô morrendo de medo de comer uma estrela do mar. E virar uma estrela do mar. Não vou nem tentar. Vem, amigões, me sigam. Cara, será que esse peixe aqui eu consigo eliminar ele? Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos tentar. Vamos ver. Ah, ele tira mais. Me ajudem, amigos! Me ajudem, amigos! Ai, mano! Eu não posso morrer. Caraca, me ajudem! Eles não ajudam. Oh, caras, ajuda aí, manos! Ai, qual será que é o tamanho da vida dele? Virei! Consegui! Consegui medo! Sai daqui! Consegui virar esse peixe aqui que eu nem conhecia, mano. Olha que legal! Ei, peixão cabeçudão! Nossa, o tubarão! Ah, ele está vindo atrás de mim! Sai fora, seu louco! Ele está vindo pra cima de mim! Ferrou! Nossa, eu vou se eliminar! Fui eliminado, já volto. Estou de volta. Pelo menos eu voltei como o peixinho que eu era, mano. Que legal! Só que eu estou muito lascado. Cara, será que se eu devorar esse pedacinho de carne eu viro aquele peixe? Não viro. Caramba! Eu preciso arrumar um jeito de um pá. Nossa, olha o tamanho do tubarão ele me viu. Ferrou. Se ele me ver, ferrou, mano. Será que se eu comer uma estrela do mar, eu viro uma estrela do mar? Bora ver? Ah, estrelas do mar eu não viro. Então eu posso devorar elas. Galera, então eu vou ficar devorando estrelas do mar aqui. E já volto, porque eu preciso chegar mais ou menos no level 5 pra começar a brincadeira. Ali, ó. Caraca, ele está indo muito fundo. E esse peixe aqui, se eu devorar ele, eu fico muito forte. Olha, ele está devorando um ali. Eu preciso devorar ele. Não o... Esse daqui, boa. Vem, ó. Pegou. Ah, ele fugiu, mano. Pô, ele está pegando esses peixes esquisitos aqui. Ah, eu vi... Ah, mano. Eu virei essa porcaria dessa lagosta. E agora? Ah, não, mano. Eu virei uma lagosta. Eu não acredito nisso. Ferrou, vou morrer. Ah lá, e veio um tubarão. Pode ver. Eu consigo fugir? Nossa, eu preciso fugir, mano. Ah, cara, soco. Beleza, eu estou aqui de volta como lagosta, level 8. Caraca, esse modo de virar o que você come é muito difícil, porque geralmente você pega e come um cara mais fraco que você. Daí você fica mais fraco automaticamente. Eu estou muito ferrado. Ah, esses daqui. Nossa, você está vendo? Eu acho que é bom virar um desses daqui, ó. Nossa, mas tem uns peixes fortes ali. Vamos tentar pegar essa daqui, ó. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Por que tem esse peixe aqui? Pô, cara. Meu Deus do céu. Está lotado. Pega, Moray. Pô, ela fica invisível, daí fica difícil, né? Só tiro 5. Virei, virei, virei. Boa. Caraca, virei, mano. Será que eu consigo devorar esse cara aqui? Nossa, ela morde super rápido. Foi. Pegou. 19, 19, 19. Vou virar. Vou conseguir. Virei. Boa demais. Agora sim o negócio vai ficar louco, galera. Agora sim eu vou começar a jogar de verdade. Ó, já melhorou um monte. Meu Deus do céu. Agora sim eu vou começar a jogar de verdade. Só que se eu comer uma Moré, eu viro uma Moré de novo. Mas não é uma má estratégia. Ô, seu ligeirão. Eu não consigo pegar os peixes do meu... Igual eu, né? Achei que dava. Vou virar uma Moré negra. Ué, agora eu não viro mais? Olha, eu não viro. Que estranho. Agora eu virei. Oxê. Agora eu virei de novo, ó. Ah. Será que eu tenho que devorar ele por inteiro? E às vezes aquelas Moré que eu tava devorando, elas já estavam devoradas? Sei lá, mano. Ó, porque... Olha lá, virei. Haha, aqui tá o lugar perfeito, mano. Eu viro e desviro a Moré. Tá massa demais. Nisso daí eu vou upando e ficando super forte. Vai fora. É minha Moré. Haha, agora eu virei isso daqui. Caraca, eu quero ver esse cara preto. Ah, mas eu não viro preto. Que estranho. Eu acho que agora já dá pra... Calma. Pega, 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 pega. Vira, virei. Boa, moleque. Agora... Não, não. Cuidado. Eu não posso comer esse peixe. Mano, eu tô muito forte. Ah, eu já desvirei. Nossa, eu tinha virado aquele peixe super fortão, mano. Que vacilo. Será que eu consigo pegar e virar esse daqui? Vamos tentar? Seja se Deus quiser, mano. Vou virar. Meu Deus. Virei. Agora. Agora eu mitei, galera. Agora eu mitei demais. Mano, esse peixe aqui é muito forte. Eu posso virar esse daqui também, que ele é muito forte também, ó. Nossa, eu tô tirando 12 dele só. Virei. Mano, agora fiquei louco. Level 21 e virei. Mano, agora o negócio ficou louco. Agora começou o jogo. Mano, eu nem lembro o nome desse peixe. Só sei que ele é muito forte, cara. Ele é muito forte mesmo. Então eu já posso partir pra devorar os peixes mais fortes ainda. Não, eu não quero virar o tubarão baleia. Ou será que eu viro? Será que eu viro o tubarão baleia, mano? Vou virar. Pronto, o tubarão baleia. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque eu tô virando o que eu como. Então esse é o novo mod maneirão que você vira o que você come. E dá pra eu virar ele de novo. Eu acho, né? Olha, ele tem uma cor muito massa. Calma, deixa ele devorar o... Aí, boa. Agora eu devoro ele. E já viro. Level 27. Mano, será que eu já devoro um tubarão? Seria legal devorar um tubarão, né? Vamos achar. Vamos achar um tubarão. Porque agora o jogo ficou legal. Tava muito sofrido, mano. E o que é esse peixe aqui? Nossa, já é esse. Meu Deus, não, esse não. Não, esse não, mano. Meu Deus, se ele vir pra ser o de mim, eu vou morrer. Nem esse, nem o Megalodon ainda. Ainda não. Nossa. Ai, socorro. Mano, ele é muito forte. Eu queria devorar um tubarão. Um tubarão grandão, acho que eu já consigo. E esse daqui é um tubarão? Ah, dá pra virar ele. Vou virar. Esse tubarão é legal. Vamos virar ele. Ele é um tubarão pré-histórico, galera. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu engoli e virei essa porcaria aqui. Galera do céu, eu engoli e virei essa porcaria aqui. Agora o negócio ficou louco, porque eu rebaixei de nível. Ah, dá pra eu pegar esse daqui, que ele é ruim ainda, só que ele é bom. Ah, mas eu tô super... Eu não virei? Aí, agora sim. Eu tenho que pegar o animal quando ele tá sem ser mordido, né? Tem que ser só eu ter devorado ele. Vamos virar um peixe de oceano congelado agora? Será que eu viro ela? Mano, será que eu viro ela? Será que eu já consigo eliminar? Seja tudo ou nada. Tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. Vou virar a mobdick? Eu não acredito nisso. Virei. Virei a mobdick. Agora me tem, mano. Meu Deus do céu. Agora me tem demais. Agora me tem muito. Calma. Eu preciso engolir. Nossa, mobdick é horrível. De mexer nela, né? Come. Vamos pôr um monte agora. O negócio é louco, mano. Ah, não acredito. Meu Deus do céu. Eu virei esse peixe ruim. Como ele não faz nada? Ele não morde, não faz nada? Mas, cara, por que eu virei essa porcaria? Como que eu faço pra virar? Eu preciso virar um outro aqui agora. Errou, galera. Virei. Graças a Deus. Virei outro peixe. Boa. Virei esse peixe rosa aqui. Caraca, eu tinha virado a mobdick, mano. Que vacilo. Esses peixes aqui, eles são muito ruins. Eles não viram, ó. Pô, cara. Que vacilo. Eu preciso virar um peixe melhor. Ali. Quero virar esse amigão. De novo. Aí. Boa. Graças a Deus. Mano, é horrível ficar com peixe lento. Agora, eu quero virar um tubarão. Eu quero achar um tubarão, mano. Um tubarão maneirão. Olha lá um tubarão. É ele mesmo que eu vou... Ah, não. Nossa, sai fora aí, esse louco. Não, esse não, mano. Que isso? É um Dragon Ball Ray. Nossa, é o vermelho. É o Dragon. É o Dragon. O dragão, mano. Eu vou virar. Nossa, é um dragão. Que massa. Nossa, eu não sabia que tinha. Eu não morde isso. Nossa, mas ele tá bugadão. Oxe, ele tá bugadão. Ferrou. Ô, cara. Ele não morde? Mano, virei o peixe dragão. Só que ele não morde. Ele tá bugado. Ué, ué. Agora deu. Olha logo, bichão. Agora deu, galera. Consegui. Ué, bicho, você tava travadão. Bom demais. Eu quero pegar um peixe forte. Olha que legal esse dragão. O problema é que se eu comer outro peixe, eu vou virar outro peixe, né? É a lei da vida. Mas então, se eu for virar outro peixe, eu quero virar pelo menos um tubarão. Galera, é o seguinte, ó. Comentem a nossa palavra secreta. Só se você tá curtindo esse mod de coma e vire o que você comer. Comentinho embaixo nos comentários. Super mod. Super mod é a nossa palavra secreta. Porque, mano, de verdade, eu adorei esse mod. É difícil demais no começo. É muito difícil, cara. Você começa como um peixe pequenininho. Eu comecei como uma lula, um polvo mais fraquinho do jogo, que tirava um, cara. E daí, agora, eu virei esse super peixe dragão. E tô perdidão no oceano. O que é esse daqui? Esse daqui é massa, mano. Esse cara aqui é muito massa. Vou virar ele. Vou virar ele. Esse cara aqui... Ih, rapaz. Eu perdi, mano. Não acredito nisso. Caraca. Nossa, eu spawnei no gelo. Que legal. Ah, agora sim. Vou tentar virar um peixe do gelo, cara. Um pinguizão. Sei lá. Um peixe do gelo. Olha se eu virar um pinguim. Vou virar um pinguim. Ah! Virei um pinguim, mano. Que legal. Nossa, o meu pinguim é doidão. Nossa, o pinguim é muito doidão. Eu quero virar esse. Cara, eu nunca... Ixi, ele não vira? Nossa, esse peixe não vira, mano. Que louco. Ah, engraçado. Aí, virei essa porcaria aqui. Ih, peixou porcaria. Quero virar uma orca. Quero virar uma orca. Deve 40. Boa demais. Virei a orca. Não, virei o peixe de novo. Virei uma orca e virei o peixe de novo. Mas que chatice. O que eu virei? Virei uma orca de novo. Boa demais. Virei o peixe de novo. Virei. Que louco, mano. Galera, vamos tentar. Eu já... Eu tenho que eliminar algum gigantesco. E ir lá e já eliminar... Já eliminar o Megalodonte e vencer o jogo, galera. Três dias depois... Olha um tubarão ali. Quero virar esse tubarão agora. Olha que legal, mano. Vamos virar ele? Viu pra cima aí. E ele é rosa ainda. Só que eu não virei rosa, né? Level 48. Boa demais. Galera, vou ficar aqui o pano. E já volto. Porque eu preciso chegar mais ou menos no level 80. Pra virar o Megalodon. Olha o tubarão ali. Eu vou devorar ele. Não, não dá pra devorar o tubarão, né? Eu tenho que pegar esse daqui. Virar esse daqui. E depois devorar e virar o tubarão branco de novo. Galera, vou ter que ficar fazendo isso. Vou ter que ficar devorando, voltando, devorando, voltando. Até chegar lá pelo level 80. Já volto! Dois mil anos depois. Cara, eu acho que agora tá na hora de caçar o Megalodonte. Vamos achar ele? Eu acho que esse cara aqui elimina. Seria melhor... Eu acho que ele é um dos melhores, né? Pra caçar o Megalodonte. Ou talvez o Prognatodon. Vamos ver. Esse não. Acho que no level 77 eu já consigo, galera. Se eu achasse o Prognatodon seria melhor. Porque daí eu fico melhor pra enfrentar o Megalodonte. Aqui, o Prognatodon. Vamos lá! Galera, foi pra cima e... Nossa, bugou demais! Caraca, bugou muito! Virei... Olha, virei diferente! Não, comi outro! Não! O que que eu fiz? Que isso? Já perdi ele, mano. Eu não acredito. O que que eu fiz? Ah, galera? Eu não acredito nisso, velho. Eu virei o caranguejo de novo. Aqui, pega! Boa, boa. Agora sim. Pra fazer daqui, mano. Ah, cara. Eu virei o meu cara e já bugou tudo de novo. Eu comi o Prognatodon e virei o outro. E bugou e já virei o outro. Eu não entendi nada. Nossa, o tamanho desse cara. Nossa, o tanto de carne. Pega! Não, virei! Caraca, virei essa porcaria de novo. Virei esse. Boa, agora sim. Agora sim, mano. Meu Prognatodon de novo? Ah, esses caras loucos aqui. Virei eles. Ah, cara, eles são ruins demais. Caraca. Que isso? Nossa, ele aqui, mano. Elimina! Virei, consegui! Virei o Megalodonte, mano. Não vou nem sugar a carne dele ali. Senão, eu vou lá e já viro outro peixe. Galera, consegui! Finalmente, depois de uma hora, duas horas jogando, virei o famoso Megalodonte. Mano, eu não quero comer mais ninguém. Caraca, graças a Deus, velho. Galera, é o seguinte, mano. Objetivo completo. Bora dar um pulão. E ver o nosso Megalodontizão. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Que legal, galera. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!